Pessoal, vamos falar sobre a situação lá em Israel e na Palestina, que é uma situação que está realmente complicada lá, está muito triste a briga lá. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, DJ, DNK, torcedor do Voltaço, essa notícia foi sugerida pelo Libernick. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Já sabe, se gostar do nosso canal, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui. Bom, a região lá sempre foi muito confusa, sempre teve muita briga ali, mas realmente é curioso notar como nos últimos anos a coisa estava mais tranquila lá, não estava? Quando Donald Trump estava lá nos Estados Unidos, curiosamente a região estava numa tranquilidade muito grande. Agora, do nada, começamos a ter de novo conflitos ali naquela região. Eu fico me perguntando o que mudou nesse meio tempo aí, o que mudou do ano passado para cá, para a gente ter esse tipo de coisa, né? E bom, o tipo de ataque que foi, foi muito similar ao que acontecia antes, né? Que você tinha o Hamas lá na faixa de Gaza, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse mapinha aqui do New York Times está mais simples de entender, né? O que aconteceu aqui na faixa de Gaza, o Hamas é muito forte aqui, essa região aqui, embora pareça pequena geograficamente, é uma região muito populosa, tem muita gente aqui. Então, daqui, eles lançaram ataques contra Ashkelon, Ashdod e Tel Aviv, teve pessoas, teve dois mortos e 90 feridos, principalmente em Ashkelon. Os outros também tiveram ataques, mas não teve mortes, não teve feridos. Então, realmente foi um ataque grande feito pelo Hamas e o IDF, que é o Exército de Israel, retaliou e atacou Gaza também, foi com muita força. Lá, inclusive, parece que mataram o chefe do Hamas na região, que seria uma ótima notícia, né? Realmente, confirmarem que mataram o chefe do Hamas. Olha que impressionante essa imagem do prédio recebendo, sendo atingido por bombas. Realmente, impressionante, né? E o Exército de Israel, o que eles chamam lá de Iron Dome, funcionou muito bem, se você ver, tem imagens aí na internet, eu não sei se eu consigo achar uma aqui, mas tem imagens na internet mostrando que funcionou muito bem o Iron Dome, que é o Sistão de Proteção de Israel, uma série de mísseis que interceptam os mísseis do Hamas no ar. Então, quando o Hamas lança os mísseis, esses outros mísseis vão e explodem os mísseis no ar, antes deles caírem em algum lugar, né? Isso protege as áreas evitadas, mas qual que é a técnica do Hamas com relação a isso? É sobrecarga, é lançar tantos mísseis que acabem sendo mais do que os mísseis do Iron Dome, do Domo de Ferro, e aí um ou outro acaba passando no meio da defesa, né? No final das contas, realmente foi o que aconteceu. Alguns acabaram atingindo a região ali de Ashkelon, e realmente é uma coisa muito triste isso, né? Olha só, esse daqui é o Iron Dome em operação, tá vendo? Olha lá, os foguetes do Hamas vindo lá. E o Iron Dome são foguetes mais rápidos, e eles vão lá e interceptam os foguetes do Hamas, que acabam explodindo no ar, né? E aí causando menos danos em terra, né? Então, realmente é impressionante como funciona isso. Pois bem, a questão toda é essa, né? A gente sabe que aquela região ali é realmente um barril de pólvora, é muita confusão que tem ali, esse tipo de conflito entre os estados da Palestina e de Israel. A gente já explicou que é um conflito milenar, que não tem como resolver, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, no Ancapsu Clássic. Não tem como resolver com a solução de dois estados, com a solução de um estado. A única solução é a solução de zero estado. Deixa cada proprietário cuidar da sua propriedade, eu garanto que tem muito mais paz do que do jeito que tá. Não tem briga de pessoas uma do lado da outra ali, poxa. O grande problema ali é a coletivização, é o estado brigando contra o outro estado. E no caso, nem é o problema ali o estado da Palestina em si, porque eles não têm recursos suficientes pra isso. A grande questão, todo mundo sabe disso, é o Irã que financia esses estados da Palestina pra fazer esses ataques contra Israel. Você lembra, há um tempo atrás, o Irã teve as suas centrífugas que produziam o armamento combustível nuclear estragadas devido a um ataque de Israel, mais um ataque recente de Israel, ou pelo menos supõe-se que é de Israel, o que se sabe é que as centrífugas pararam de funcionar. O Irã acusa Israel de ter feito um ataque cibernético nesse sentido. E talvez seja justamente a resposta do Irã a esse ataque. Mas no final das contas, o que você tem é isso, é o Irã usando os palestinos para atacar Israel. No final das contas, até os palestinos preferem a paz, ninguém gosta dessa briga, ninguém tá ganhando nada com isso. Esse negócio de ficar Estado brigando, porque é outra religião, é outro líder, não sei o que lá. Cara, isso não leva a nada, Estado não serve pra nada, o que importa é propriedade privada. É muito triste o que tá acontecendo lá, realmente não tem lado certo aqui, tá todo mundo errado, mas é preciso reconhecer que quem atacou primeiro foi o Hamas, foram os palestinos. Então, não tem jeito. Parece que teve confusão também na região da Al-Aqsa Mosque, a mesquita, o Domo da Rocha, lá onde fica, era o antigo templo de Jerusalém, onde Jesus Cristo, teve alguma coisa de Jesus Cristo ali? Não, né? Agora eu não sei, gente, eu não conheço muito essas coisas, não. Mas eu sei que tem um negócio católico importante ali também no Domo da Rocha, mas o principal ali hoje em dia é a mesquita que tem ali naquela região de Jerusalém, e parece que teve incêndio lá, teve muito protesto, teve muita briga, mas acabou, não teve nada muito sério, pelo que eu entendi, não houve nenhum prejuízo grande, até onde eu sei aqui, eu não vi nas notícias aqui nada particularmente ruim. Agora, realmente, é muito triste isso, é uma pena esse tipo de situação, a gente tá vivendo esse tipo de coisa por causa de briga de Estado, realmente. Não tem lógica nenhuma isso daí. Que tristeza. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.